Música E aí Vick, já tomou vence? Isso aqui é legal que não tirou sono, você vai tomar uma noite de boa Mas isso aqui é vasodilatador Não fica com medo não, vai perder o cabaço hoje da Drago Vai ter que pôr direto na boca, isso aqui é Isso, isso mesmo E assim mesmo Não façam isso em casa, crianças misturem bonitinho Na dosagem aí que tá explicando, ok? Na embalagem Vocês não serão mais hardcore por fazerem isso, hein? Música A gente vai irrigar aqui a área, né? Com o treino todo old school Multi-articulado, irrigando A gente começa a pôr peso Música 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 não de... Corte? Pitinho! E o caralho a quatro não! Ei! Aqui pode ser monstro! Sim! Tá leve mesmo! Isso! Monstro! Monstro! Hier! 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 Oh! Sim! Vai! Berserk! Berserk! Vai! 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 Tá leve! Tá leve! Vai! Tá muito de boa! Isso! 100 de cada lado já? Já! Tem 100! 100 de cada lado! Sai quanto? Você! Sendo Superman! 3! Moro! Só tem peso! Não vai morder! Não vai morder! Concentra! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 12! 10! 1! 2! 2! 2! 2! 3! 3! Pouca ideia, sem massagem, e eu particularmente gosto muito mano, de treinar berrando velho Vindo strong, vindo os cara, tapa na cara, cheira amônia, faz o que dá, mas ergue essa porra Tá leve em Vicky, pouca ideia, muito peso, vai É, 110 de cada lado, É a primeira vez que eu vou tentar com essa carga, vou pedir pro Vicky passar segurança na execução Tá vendo, só aqui vei, na torta, 3 respiradas, 3 respiradas, na terceira, mete um berro, tira a barra 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 6 Boa garoto, explode, 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 explode Boa garoto Porra Eu vou usar, catapulta de pressão, Superman ele não quis usar, porque ele não tá acostumado Então ele falou que ele prefere às vezes ir no pelo, porque ele não tá acostumado com acessório Eu como muitas vezes venho do powerlifting, do strong, a gente usa bastante, ele simula uma camisa de força Então, fase onde tá 90 graus, tá, de extensão e abdução, é o momento onde o ombro ele tá mais instável Então, o que essa catapulta faz, é no momento difícil do exercício estabilizar melhor, sua articulação, proteger de lesão E ainda, te auxiliar com a produção elástica, pra você conseguir explodir com a barra É hoje, então É uma carga que eu nunca fiz, já que o nosso Superman aí quis mandar Barralo Ele barralo Um, dois Um, dois Deixem Dois Deixem Dois 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 Já que esse aqui é reto Vamos jogar articulado reto Lá Fecha um pouco mais o peitoral Você tem que fazer uma adução maior Então como aqui a gente trabalhou uma porção Não por conta da alavanca Mais distal do peitoral Agora a gente vai jogar um exercício onde você consegue enfatizar a fechada Vai ser no articulado Dá para colocar muita carga também Já que o intuito do treino hoje Vai ser mostrar o básico Que funciona, o basismo Que está sempre esquecido dentro do mundo do bodybuilding É muito aparelhinho, muito iê, iê, iê Para pouco negro fazendo Para pouco negro colocando carga Bem fechado né? Isso monstro, tá vendo? Então a gente consegue espremer bem o peitoral E aí se a gente perceber A fase é diferente Então aqui, onde a alavanca fica mais difícil É no meio do movimento E não quando está totalmente alongado A gente consegue trabalhar um fecho Não entra aqui Não, não entra Aqui ó Ó, essa máquina É difícil de sair É bem pesado Ó, deu um mostrão Vai Vai Bora, bora Isso Máximo Ó, ó Ai, amor Ai, amor Agora, só um gado, só um gado! Isso! Vamos! Vamos! Cabe mais! Vai, monstro! Isso! Isso! Toma, um descu! Vamos! Vai! Isso! Ainda cabe! Mais uma! Mais uma! Vamos! Vamos! Isso! Isso! Vai! Vai! Isso! 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 É! aqui a gente vai fazer alterta, supinado, supinado assim ó, nessa angulação, vou mostrar pra vocês, o mais pesado possível, falhou, só o alongamento, vamos fazer completinho, colocando o peitoral, isso aí, a mesma pegada da máquina articulada, a hora que falhou, trabalho até a falha, o alongamento, ou que sair de movimento, justamente por isso que o nome é até a falha. Isso, isso, bora, 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 bora. E aí, bora, 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 bora. E aí, bora, 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 bora. Vamos. 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 Vai! 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 Agora é o nosso filho! Agora é o nosso filho! Vem! Vem! Isso! Vai explodir seu olho, Michel! Isso que é bom! Isso! Agora é a hora de explodir! Não é a hora de parar não! Vai! Isso! Vai! Isso! Antes de você achar que pra você olha com aquela porra daquele quadro ali! Que é o cole! E faz mais! Vai! Vai! Vamos! A hora que morrer segura! Vamos! Vamos! Segura! Vamos! 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 Ó! Vamos! Aqui ó! Vou diminuir a alavanca que eu falhei Se eu fizer assim, eu falhei, eu vou tentar diminuir a lavoura e socar agora. Isso, isso, não para, não para, não dá dor, não há dor, não tem dor. Dê o colho, mano, vai, olha o colho, olha o colho, vai, dá tudo caralho, não tem dor. Só falha, só vontade Então galera, a gente fez e começou com o supino reto Articulado reto Depois fomos pros inclinados e agora a gente vai terminar Pegando o supino reto numa pegada Um pouco diferente, numa pegada invertida Salve pro canal do Fred Treino Pesado que passou isso pra todo mundo Eu tô utilizando meus treinos agora Vamos, vamos Isso, garoto, monstro Muito bom Muito bom Isso, garoto Você senta de cada lado pra finalizar o treino Nunca fiz essa pegada É, foda Cuidado, hein Eu tô aqui, hein Vai, tô aqui, tô aqui Relaxa Segurança Isso, vai Isso Isso Pesado, né Primeiro foi pra Tá se acostumando com a pegada Só pra Isso, sentir Porque é até É até bom frisar isso, né Não é uma pegada muito confortável pro punho Então isso é legal dizer Pelo fato de vocês estarem vivenciando comigo algo inusitado Nunca tinha feito essa pegada É, você sente uma instabilidade muito grande na mão E dá sim Um medo da barra Escapar Por mais que tenha o polegar É um dedo, né No caso, dois Segurando 120 quilos, né 60 de cada lado Até pra Poder me familiarizar E execução Lógico que vocês em casa Vocês podem começar com menos peso Eu tenho o suporte dele É um cara que conhece Que já treina Dessa forma É Mas eu não aconselharia Já colocar muita carga Acostuma Você dá risada Na vida da puta Acostuma com o estímulo primeiro Coordenação motora Familiaridade Da execução mesmo Do movimento Posicionamento articular Pra depois ir progredindo com as cargas Beleza? Tá leve É meu É meu É meu É meu Ó A meta aqui Só o círculo Tá? Isso Ó Bora Muito bom, monstro Muito bom, monstro Um, dois 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 Vai Vai Isso Vai Isso Tá vendo essa porra aí, véi A hora que você sobe A barriga tá fundendo E agora Tem uma porra que você não tem Mais alavanca Top Top Exercício básico Todos foram escolhidos A mão A dedo Justamente pela sobrecarga Vou trazer um disco pra vocês E o cheiro de morte no ar Vai 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 Sendo Que isso, garoto Vai Boa Sozinho, hein Sozinho Monstro Vamos Vamos, cabe mais Cabe mais, você tá familiarizado Vamos 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 Pra quem não gostou, comenta aí A biomecânica que tá errada ou não E Vicky tá treinando errado Foda-se O que é o disco, velho Isso aí, o que importa é o pump E é isso aí, é a honra de treinar Mano, agradeço a parceria Obrigado, eu que agradeço Tamo junto O que é o disco? O que é o disco?